Elas estão bem felizes hoje. É, estão. A gente vai ver umas casas. Eu acho que vale a pena construir nossa própria casa, porque podemos dar nosso toque pessoal. É. Nosso plano é construir uma casa, e vamos ver a primeira casa modelo hoje. Nova é sempre bom. Quem não quer uma nova casa que você mesmo construiu e pode colocar tudo o que queria dentro? Eu não posso continuar onde nós estamos. Não dá, eu não... Não tem mais espaço, eu tô enlouquecida com isso. Eu tô animada pra começar o processo de construir, porque pode levar até 10 meses. Eu tô pronta pra ir pra uma casa com espaço pras meninas, que não pareça que moramos numa bagunça. É uma decisão importante pra gente. Eu acho que é a maior desde o nosso casamento, pelo menos financeiramente. Nossa maior despesa foi a fertilização in vitro. Exatamente. Por isso tem que ser perfeito. Perfeito me faz pensar em cifrões. Eu me estresso muito mais com o dinheiro do que a Ashley, porque sou eu quem cuida das finanças de casa. Eu quero seguir um orçamento, e eu quero que ela entenda melhor esse orçamento e o que a gente realmente pode fazer. Temos que discutir o orçamento. Não, eu odeio discutir orçamento. Mas não quero gastar mais do que nós temos de verdade. Quadrigêmeas custam muito caro. Todo mês gastamos uns 100 dólares com leite, 200 com fraldas, 500 com comida, mais algumas centenas com roupas a cada estação. E são só necessidades básicas que não dá pra cortar. Eu acho que é nessa faixa que queremos ficar com a casa. Eu não quero gastar mais do que esse número. Precisamos de mais espaço para as meninas, porque temos quadrigêmeas. Mas não podemos pagar por mais espaço, porque temos quadrigêmeas. Eu só quero que a gente seja realista e pense. Eu posso ter que sacrificar isso, mas vou ter retorno ao mesmo tempo. Mas eu não quero sacrificar nada. Eu sei. A gente nunca quer sacrificar nada. O que você quer especificamente? Eu quero um quarto de brinquedos para as meninas. Isso é a primeira coisa que eu quero. Tá. Eu quero que elas tenham seus próprios quartos. Elas são quadrigêmeas, dividem tudo, até o DNA. E quero que elas possam se expressar e cada uma ser como quiser. Eu não quero que você tenha expectativas irreais. Ela fala em construir uma casa de seis quartos. Eu acho que vai ser meio difícil. A gente quer mais do que pode pagar agora. Olha só. Que demais. Minha primeira impressão quando entramos na casa foi que ela era enorme e linda. Muito melhor do que onde nós moramos hoje. Pensa na nossa sala e depois fique em pé aqui. Eu sei. Adoro esses acabamentos, mas aposto que são melhorias. Eu adorei os travessões no tanto. Dão personalidade para a casa, mas não estão incluídos. Eu adorei isso. É melhoria, com certeza. Eu estou torcendo para esses acabamentos lindos não serem apenas melhorias. Eu espero que alguns estejam incluídos no preço básico. Gostas de cozinha branca? Super clara? É, eu gosto da cor mais clara. É disso que eu estou falando. Quando você constrói a casa, pode personalizar todo tipo de coisa que você quiser. Ela está cansada. Quer descer um pouquinho? Agora as irmãs vão ver e vão querer descer também. Pode ser. Mas isso é bom. Não destrói o lugar. Ai, eu adoro isso. Cada menina pode ter sua prateleira. Olha que lindo. Mas garanto que as prateleiras são melhorias. Suíte principal? Esse quarto é pequeno demais. Não acha que está bom? Olha, se a gente colocar uma cômoda aqui para a TV, não tem espaço para andar. Não dá, é pequeno demais. Ih, cadê a Eve? Perdemos uma criança. Ai, Eve. Eve! Não, não, não. Não, ela está destruindo tudo, Tyson. Obrigado. Vou pegar ela no colo de novo, é melhor. Não. Pega, pega ela. Não. Às vezes eu tenho pena das meninas. Elas querem andar e mexer em tudo e nós temos que conter todas. Eu acho que elas querem também. Tá bom, isso me deixa nervosa. Elas querem investigar também. Eu disse, vocês querem correr, então corram. E aí eu soltei. É. Seu pai está maluquinho. Pegou? Vamos olhar os quartos, meninas. Uma coisa importante para mim é que eu quero uma casa grande para que quando elas crescerem, cada uma delas tenha o seu próprio quarto, entendeu? Tá. Eu só vi três quartos aqui em cima. Eu acho que precisamos de mais um. Mais um, com certeza. Pois é. Se acrescentarem um quarto e uma sala de brinquedos, vai custar de sete a doze mil dólares. Eu acho a suíte principal meio pequena também. Sei. Me diz, quanto custaria para a gente poder aumentá-la? Se você quiser aumentar em um metro, quatro mil e oitocentos dólares. E os travessões na cozinha? Eu adorei também. Custam de mil e quinhentos a dois mil dólares. A conta começou a crescer. E o que você quer na nossa casa pode não ser o que podemos pagar na nossa casa. Eu gostei do corrimão da escada. É uma melhoria em duas cores? É, sim. Em duas cores vai custar mais caro. Melhoria, 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 melhoria. Tudo é melhoria. Entre as coisas que você quer e precisa, vai ter que escolher só algumas. Não dá para ter tudo. Não tem jeito. Tá bom. Você deu muita coisa para pensar, Kobe. Obrigado pela atenção. Quando listamos tudo, colocando o valor do lado, o preço final fica extremamente desanimador. Sempre achei que comprar uma casa seria uma experiência divertida, mas não é, não. Eu já estou me sentindo frustrado. Eles constroem essas casas para as famílias normais, típicas e não somos esse tipo de família. É. Como temos quadrigêmeas, uma casa de três ou quatro quartos não serve para a gente. Depois de hoje, eu estou achando que encontrar essa nossa casa dos sonhos vai demorar um tempão. e se torna um tempão. Ótimo! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL